Muita atenção, muita atenção que a partir de agora eu me danei das drogas, tá? É a nova geração da puta aí. Eita que mulher gostosa, olha o tamanho desse lobo. Eita que mulher gostosa, olha o tamanho desse lobo. Dá, 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 dá a mama, dá, dá, dá uma moeda que eu te pago Dá a mama' que eu te pago um combo, um combo, um combo Que eu te pago, um combo, um combo Essa novinha tá na minha frente Olha o tamanho dessa putranca Dá uma bala, que eu te pago um lança Ô lança, ô lança Dá uma bala, que eu te pago um lança Ô lança, ô lança Dá uma bala, que eu te pago um lança Ô lança, ô lança Tá minha canhadinha, né? Fica acanhada não, mulher, então pede sua vergonha Dá uma mamada que eu te dou maconha E novinho tô te vendo, tu tá ficando soltinha Dá uma mamada que eu te dou balinha É o dedo ele é das donas, tá? Então dá a mamada que eu te dou balinha Nada foda, tá bom? Olha a balinha, olha a balinha Olha a balinha, ritões aqui do Cigas Olha a balinha, olha a balinha Ritões aqui do Cigas Olha a balinha, olha a balinha Olha a balinha Os dois aqui dos siglos Ó o lança Ó o lança Ó o lança Que eu vou te dar e você balança Ó o lança Ó o lança Ó o lança Que eu vou te dar e você balança Dá uma bacana que eu te pagulança Ô lança, ô lança Dá uma bacana que eu te pagulança Ô lança, quer lança, Valdi? Dá uma bacana que eu te dou maconha Maconha, maconha, dá uma máscara que eu te dou Maconha, maconha, maconha Maconha, maconha